Aqui na Itar Santa Catarina identificamos três pontos. O primeiro ponto é a fluente entrada da Itar. No primeiro ponto vamos instalar um amostrador onde faz uma amostra composta durante 24 horas e os restantes pontos são amostras simples. O ponto 2 que é o separador de Itar. Agora o terceiro ponto que é a Lagoa Eneródica. Agora é o quarto ponto que é a saída de filtro de peculações de pita. O quinto ponto que é a entrada de Lagoa Aristóteles. Aqui é o último ponto que é a fluente saída. Antes de fazer a repolha vou enchargar o frasco e o topo. Depois vou fazer a repolha a suga frisca e vou misturar antes de deitar no tubo. Depois vou meter no tubo, tapar o tubo e depois vou limpar. E depois vou colocar na mala com termo acumulador para manter a temperatura. O procedimento que a Leira usou em uma amostra sobre o último ponto é o procedimento que vamos utilizar nos restantes pontos. O ponto 2, o ponto 3, o ponto 4 e o ponto 5. Agora vamos transportar a amostra para o laboratório. As amostras ao chegar ao laboratório devidamente identificadas serão homogenizadas e separadas em ependorfos devidamente codificadas com o ponto de amostragem para análise total e solúveis. Para totais, é somente analisar. Para solúveis, são necessários fazer a centrifugação a 10.000 RPM a 4 minutos. Após a centrifugação, vamos retirar o sobrenadante. Vamos filtrar a 0,22 micómetros para o 9 ependorfos devidamente identificado. Para partir as análises, para cada parâmetro tem o seu kit específico com o seu respectivo procedimento. Vamos seguir os procedimentos, vamos promover a reação, esperar o tempo indicado, vamos limpar o covete que foi promovido a reação e depois é só fazer a leitura no espectrofotómetro e registrar os valores. Os resultados obtidos são inseridos numa plataforma. Como podem observar, se coloca o nome da ETAR, a data da coleta, o nome do operador, a data da recepção do laboratório, o nome do técnico do laboratório, o local da coleta, nesse caso, podem ser os seis pontos, o produto, nesse caso, águas residuais, o tipo de coleta, se é composta ou pontual, o parâmetro, os métodos, o método utilizado, os resultados e as unidades de medida e a diluição. Todos os resultados são compilados automaticamente em uma outra folha, dando origem a tabelas e gráficos que serão tratados na fase seguinte. Depois de todos os dados serem registados, eles são recolhidos para a ferramenta digital. Esta consiste numa plataforma que guarda, de forma integrada e organizada, os dados analíticos recolhidos nas campanhas de amostragem das ETARs e que está conectado à ferramenta de inteligência digital da ACO em sílico através da internet. Desta forma, a ferramenta virtual replica o funcionamento da ETAR de Santa Catarina, usando modelos preditivos e consegue prever os problemas que afetam o bom funcionamento da ETAR e também avaliar e comparar cenários de diagnóstico desses mesmos problemas. Estas informações são transmitidas aos supervisores e técnicos responsáveis pela manutenção da ETAR através de painéis de controle, permitindo avaliar de forma contínua a eficiência do tratamento em Santa Catarina e analisar a necessidade e o tipo de ações corretivas a implementar, quer estas sejam operacionais ou estruturais. Tchau, tchau, tchau.